Na cidade de Fernandes Tourinho, a Polícia Militar prendeu uma dupla pelo crime de tráfico de drogas na região central. Durante um patrulhamento, um dos suspeitos foi flagrado comprando entorpecentes com um homem em uma casa. Ao perceber a presença da PM, o dono do imóvel entrou na residência e o outro homem arremessou a droga em um lote vago. Durante as buscas, foram apreendidos tabletes de maconha, cigarro, cerca de R$ 1.070 e mais R$ 546 em moedas, máquina de cartão e celular.